Sabe aquela sensação incômoda de mal-estar quando um resfriado ou uma virose te pega de surpresa? A tosse que não dá trégua, o nariz que não para de escorrer e aquela falta de energia que parece drenar todo o seu ânimo. É nesses momentos que lembramos dos cuidados simples, porém poderosos, que recebíamos na infância. Sim, estou falando dos famosos xaropes caseiros que nossa mãe ou avó preparava com tanto carinho, que resolvem muito bem esses casos e não apelavam para os alopáticos. Neste vídeo, te trago as top 6 das plantas medicinais para o xarope que sua avó preparava para você. Talvez você se lembre do cheiro, daquele cheiro gostoso de quando a sua avó preparava o xarope, seu cheiro se espalhando pela casa ou daquela colherada de xarope de gengibre que ela insistia que você tomasse. Não perca nenhum detalhe deste vídeo, acomode-se e anote tudo para relembrar e até conseguir recriar aqueles bons tempos e para redescobrir essas maravilhas, porque neste vídeo te trago na verdade mais de 6 plantas como opções para esses tratamentos naturais. Planta número 1 – Folhas de manga Mangífera indica As folhas de manga, originárias das ricas florestas do sul da Ásia, não são apenas parte da paisagem de muitos países tropicais, mas também uma fonte inestimável de propriedades medicinais que têm sido exploradas em várias culturas ao longo dos séculos. Rico em uma variedade de compostos bioativos, incluindo fenóis, flavonoides e terpenóides, essas folhas agem contra várias doenças. Lembra que nunca faltava essa folha nos xaropes da nossa avó? Ela não pode faltar no nosso xarope, porque elas têm propriedades antioxidantes e imunomoduladoras. As folhas de manga são abundantemente ricas em vitamina C e outros antioxidantes, que não apenas protegem o corpo contra os danos dos radicais livres, mas também fortalecem o nosso sistema imunológico. Os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar inflamação e danos celulares, contribuindo assim para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Também traz excelentes benefícios anti-inflamatórios. Estes antioxidantes também desempenham um papel significativo em propriedades anti-inflamatórias. Em culturas tradicionais, as folhas de manga são usadas em infusões para tratar inflamações e condições respiratórias, como bronquite e asma, oferecendo um alívio natural e eficaz. Essa folha medicinal tem o poder de desinflamar os brônquios, por isso não pode faltar nesse nosso xarope. Ela favorece e muito a saúde respiratória. Nestes casos, as folhas de manga são utilizadas para aliviar a congestão e facilitar a respiração. Apresentam uma forte ação na saúde de todo o sistema respiratório e pulmões. Elas podem ser cozidas e ainda usadas nas inalações caseiras, para ajudar a desobstruir as vias respiratórias, mas mais importante, desinflamam as vias respiratórias e brônquios, oferecendo um remédio natural para resfriados, tosse e até mesmo sinusite, rinite e quadros mais graves, como asma. Mas também se apresenta agindo sobre o controle do diabetes. Um outro ponto notável da sua aplicação. As folhas de manga ajudam a diminuir o açúcar no sangue também no manejo do diabetes. Elas contêm taninos e antocianinas, que são considerados eficazes na redução dos níveis de açúcar no sangue. Tradicionalmente, uma infusão ou decocção feita a partir das folhas maduras, de boa qualidade, são as ideais, porque as novas, ainda roxas, não têm tantos fitocompostos. As folhas boas são aquelas com um verde intenso. Nem tão novas, nem as mais velhas. Não deixe as folhas da mangueira fora desses tratamentos. O gengibre, uma raiz venerada em muitas culturas ao redor do mundo, desde a Ásia até as Américas, é tão versátil quanto benéfico. Esta raiz aromática não é apenas um ingrediente culinário popular, mas também um poderoso agente terapêutico, devido à sua riqueza em compostos bioativos, especialmente o gingerol, que é a chave de suas propriedades medicinais. Possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. O gingerol, o principal componente bioativo do gengibre, funciona como um potente anti-inflamatório e analgésico natural. É comparável, em eficácia, a drogas anti-inflamatórias, não esteroides, mas sem os efeitos colaterais associados a estas. Essas propriedades tornam o gengibre uma escolha eficaz para tratar condições inflamatórias, como artrite, desconfortos musculares e outros tipos de inflamação no corpo. É um antioxidante poderoso. Além de gingerol, o gengibre tem uma variedade de outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres. Este efeito não só contribui para a prevenção de doenças crônicas, como doenças cardíacas e neurodegenerativas, mas também fortalece o sistema imunológico. Apresenta alívio de náuseas e suporte digestivo. O gengibre é famoso por sua capacidade de aliviar náuseas e vômitos, sendo altamente recomendado para gestantes ou pessoas que sofrem de enjoo de movimento. Também promove a saúde digestiva ao estimular a secreção de enzimas que ajudam a quebrar os alimentos, facilitando a digestão e prevenindo desconfortos como inchaço e gases. Apresenta também excelentes resultados contra a dor de garganta, agindo sobre a virose e resfriado. Suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas fazem do gengibre um excelente remédio para a dor e infecção de garganta. Gargarejos com água de gengibre podem aliviar a irritação pela ação anti-inflamatória. Nesses casos, sua ação é fantástica. Seu efeito aquecedor ajuda a induzir a sudorese e combater os sintomas de resfriados e gripes. Como vamos usar essa raiz para nosso xarope? A hortelã miúda, com seu aroma característico e refrescante, é mais do que apenas um ingrediente popular em culinárias e bebidas ao redor do mundo. Ela também possui uma rica história de uso em medicina tradicional, graças à sua variedade de propriedades medicinais. A presença de mentol é um dos principais fatores que contribui para seus efeitos terapêuticos, mas a planta como um todo oferece uma gama muito maior de benefícios para a saúde. Apresenta ação e propriedades digestivas Hortelã é extremamente eficaz no alívio de vários problemas digestivos. O mentol presente na hortelã ajuda a relaxar os músculos do estômago, reduzindo assim os sintomas de indigestão e inchaço. Também é conhecida por aliviar náuseas e vômitos. E é especialmente útil em casos de síndrome do intestino irritável, S e I. Age no alívio respiratório As propriedades descongestionantes e expectorantes da hortelã a tornam uma aliada valiosa contra resfriados e gripes. O mentol ajuda a aliviar o congestionamento nasal e a facilitar a respiração, enquanto suas propriedades antivirais e antimicrobianas ajudam a combater infecções. Inalações caseiras com vapor de água contendo folhas de hortelã podem ser particularmente eficazes para limpar as vias aéreas. Tem propriedades antimicrobianas e antivirais. Além de combater o congestionamento, a hortelã possui componentes que têm ação antimicrobiana e antiviral, que ajudam a combater patógenos responsáveis por doenças. Isso a torna útil não apenas para tratar sintomas, mas também para ajudar a erradicar a fonte de infecções respiratórias, além de trazer efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. A hortelã miúda pode aliviar dores leves, como dores de cabeça tensionais, através das propriedades analgésicas do mentol. Ela possui efeitos anti-inflamatórios que podem ajudar a reduzir a dor e o inchaço em várias condições, incluindo dores musculares e articulares. Além de trazer efeito calmante sobre o sistema nervoso, o aroma da hortelã tem demonstrado reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Aromaterapia com óleo essencial de hortelã pode ajudar a acalmar a mente e melhorar o estado de alerta mental. Sempre coloco nos xaropes que preparo essa plantinha incrível com tantas propriedades. Planta 4. Folhas de pitanga Eugênia uniflora. O poder oculto de uma planta nativa. As folhas de pitanga, provenientes da pitangueira, uma planta nativa da Mata Atlântica Brasileira, têm sido utilizadas por gerações em várias práticas de medicina tradicional, especialmente na América do Sul. Sua popularidade não se deve apenas ao seu aroma e sabor agradáveis, mas também ao amplo espectro de propriedades medicinais que oferecem. Age na redução da febre. Tradicionalmente, as folhas de pitanga são conhecidas por suas propriedades febrífugas. Uma infusão das folhas pode ser usada para baixar febres, graças à sua capacidade de induzir transpiração, ajudando assim o corpo a eliminar toxinas e recuperar-se de infecções. Possui propriedades gastrointestinais. No tratamento de problemas gastrointestinais, as folhas de pitanga são um remédio eficaz para a diarreia e desenteria. Suas propriedades adstringentes ajudam a regular a função intestinal. Enquanto os compostos antioxidantes combatem a inflamação no trato digestivo, atua ainda como anti-inflamatório e antioxidante. As folhas de pitanga são ricas em antioxidantes como flavonoides e terpenoides, que combatem os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo o dano celular. Isso é crucial para a prevenção de muitas doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Suas propriedades anti-inflamatórias as tornam úteis no tratamento de condições inflamatórias crônicas, como artrite e inflamações da pele. Com todas essas propriedades, não poderia ficar de fora da nossa lista. Ainda apresenta ação no controle de hipertensão. Estudos recentes sugerem que as folhas de pitanga podem ajudar na regulação da pressão arterial devido à presença de compostos hipotensivos. Isso pode ser benéfico para pessoas que sofrem de hipertensão, oferecendo uma maneira natural de gerenciar essa condição, além de ter ação anti-diabetes. Pesquisas indicam que as folhas de pitanga podem ter um papel na redução dos níveis de açúcar no sangue, tornando suas folhas num complemento potencialmente valioso para a gestão do diabetes. Incluir folhas de pitanga na forma de chás ou infusões pode ser uma maneira excelente de aproveitar seus benefícios para a saúde. A combinação de suas propriedades medicinais com seu sabor agradável faz das folhas de pitanga um recurso natural precioso para o nosso xarope caseiro medicinal. Planta 5 Folhas de acerola Malpiguia E marginata Uma fonte natural de saúde e vitalidade. As folhas de acerola, oriundas da mesma planta que nos dá a vibrante e nutritiva fruta acerola, são cheias de propriedades medicinais frequentemente subestimadas. Conhecidas principalmente pelo seu excepcional teor de vitamina C, essas folhas vão além, oferecendo uma variedade de benefícios para a saúde. Atuam no fortalecimento do sistema imunológico. A vitamina C e as folhas de acerola são uma das fontes mais potentes dessa vitamina essencial. Elas ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, que são fundamentais na defesa do corpo contra infecções. A vitamina C é um antioxidante poderoso que combate os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo muitas doenças crônicas. Também possuem propriedades antivirais e antimicrobianas. As folhas de acerola possuem essas propriedades que ajudam a combater infecções virais e bacterianas. Isso as torna muito úteis durante a temporada de gripes e resfriados, assim como em outras infecções mais graves. Age também na prevenção de doenças crônicas. Os antioxidantes presentes nas folhas de acerola, como os carotenoides e bioflavonoides, oferecem proteção adicional contra o desenvolvimento de doenças cardíacas, câncer e outras condições inflamatórias. Estes compostos neutralizam os radicais livres e reduzem a inflamação no corpo, o que é essencial para a prevenção de doenças crônicas. Também traz suporte digestivo com propriedades adstringentes e anti-inflamatórias, que podem beneficiar a saúde digestiva. Tratam diarreia e inflamações do trato gastrointestinal, recuperando a mucosa intestinal. Apresenta ainda efeitos cardiovasculares, muito benéficos para a saúde do coração e todo o sistema circulatório, pelos seus efeitos antioxidantes e trazer na sua composição a presença de minerais como potássio, que é essencial para manter o equilíbrio da pressão sanguínea. Não deixe essa folha fora do seu chá. Planta 6. Casca de abacaxi. Um tesouro escondido de benefícios para a saúde. A casca de abacaxi, muitas vezes descartada, jogamos fora normalmente. É, na verdade, uma fonte rica de compostos benéficos que podem oferecer uma série de vantagens para a saúde. A partir de hoje, guarde e congele essas cascas. Ou, imediatamente, já faça um suco. Essas cascas estão repletas de bromelina, uma enzima notável com várias propriedades medicinais, além de outras substâncias que contribuem para seus efeitos terapêuticos. Tem propriedades anti-inflamatórias. A bromelina é um poderoso agente contra inflamações, que ajuda a reduzir esses quadros em várias partes do corpo, incluindo nas articulações e nos tecidos musculares. Ainda age na facilitação da digestão. A bromelina também é conhecida por suas propriedades digestivas. Ela ajuda a quebrar proteínas mais complexas, facilitando a digestão e absorção de nutrientes. Isso é muito bom e benéfico após refeições pesadas ou para pessoas com problemas digestivos, ou insuficiência pancreática. Para gripes e resfriados, nas viroses da mudança de estação, age no alívio de tosse e problemas respiratórios. A casca de abacaxi tem sido usada tradicionalmente para tratar tosse e outras condições respiratórias, devido às suas propriedades mucolíticas. A bromelina ajuda a desfazer e expelir o muco preso no peito, aliviando a congestão e melhorando a respiração. Também atua na nossa saúde cardiovascular. Estudos indicam que a bromelina pode ter efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular ao prevenir a agregação de plaquetas e reduzir a formação de coágulos sanguíneos. Isso pode ajudar a diminuir o risco de ataques cardíacos e derrames, especialmente em indivíduos com fatores de risco para doenças cardíacas e muitas outras propriedades como ação anticancerígenas. Pesquisas preliminares sugerem que a bromelina pode exercer atividades anticancerígenas, ajudando a impedir o crescimento de células do câncer e a promover a apoptose, morte celular programada em certos tipos de câncer. Faz um trabalho excelente no suporte imunológico. A riqueza em vitamina C e bromelina na casca de abacaxi oferece um reforço ao sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças. Ajuda ainda na prevenção e tratamento de sinusite. A bromelina é frequentemente recomendada como um tratamento natural para a sinusite, pois ajuda a aliviar os sintomas associados a esta condição, incluindo dor e congestão nasal. A inclusão da casca de abacaxi na forma de chás, extratos ou até mesmo em preparações culinárias pode ser uma excelente forma de aproveitar todos os seus benefícios. Como preparar essa casca para o nosso xarope? Primeiro, lave e escove bem o abacaxi. Em seguida, corte a casca em pedacinhos bem pequenos, na mesma medida que as outras plantas. O que sobrar das cascas, você pode congelar para usar futuramente em sucos, por exemplo. A fruta pode ser saboreada em um suco natural, consumida inteira, sem coar, para aproveitar todas as suas fibras, o que é excelente para a digestão. Vale lembrar que quem já utiliza medicamentos anticoagulantes, não deve consumir as cascas e nem abacaxi. Essas plantas podem ser usadas juntas ou separadamente para preparar xaropes que tratam diversos sintomas e condições. Logo a seguir, trago um método de preparo simples, o xarope detalhado. Mas, por enquanto, que tal imaginar-se utilizando essas plantas em um xarope ou em uma inalação caseira para aliviar crises de sinusite ou asma, prepare um chá bem forte com folhas de manga e raiz de gengibre, adicione folhas de eucalipto ou hortelã miúdo e use em um inalador. É uma alternativa segura aos remédios químicos tradicionais que podem causar taquicardia. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus grupos de familiares e amigos que precisam dessas informações. Se eles vivem resfriados, têm baixa imunidade, chiados no peito, infecções de garganta, crises de sinusite, rinite ou asma, saiba que nossas plantas têm efeitos garantidos e oferecem uma resposta segura para todos esses problemas de saúde. Agora vamos ao que interessa? Você já sabe quais plantas usar. Mas, como preparar o xarope caseiro? Escolha três ou quatro das plantas que mencionei anteriormente, priorizando aquelas mais fáceis, mais próximas a você. Lave bem as folhas e corte-as adequadamente. Coloque as folhas em uma panela com tampa e cubra-as com água. Não é necessário que todas as folhas estejam completamente submersas, pois durante a fervura, os compostos serão extraídos e contidos no recipiente fechado. Eu recomendo o uso de panelas de vidro com tampa para a infusão, mas você pode utilizar qualquer panela disponível. Deixe a mistura ferver por cerca de três a quatro minutos. Após isso, deixe amornar com a panela ainda tampada para que os fitos compostos continuem sendo extraídos das folhas. Não coe ainda. Enquanto isso, prepare a calda. Use açúcar cristal ou demerara, evitando o açúcar refinado, pois quanto mais escuro o açúcar, menos refinado ele é. Para meio litro de água, duas colheres de sopa desse açúcar são suficientes. O objetivo é que o xarope seja agradável ao paladar, especialmente para crianças, trazendo uma experiência agradável para elas. Recomendo usar dois punhados de folhas de manga bem cortadas para cada punhado ou medida das outras plantas medicinais. Adicione também cerca de 3 centímetros, ou aproximadamente 3 gramas de raiz de gengibre, ralada ou bem picada, para cada 500 mililitros de água. Prepare apenas a quantidade que será usada em poucos dias, pois o xarope tem validade de apenas 10 a 15 dias se conservado na geladeira. Jogue fora ao notar sinais de fermentação. Tem forte cheiro de azedo. Não será mais apropriado para consumo. Ah, já ia esquecendo. Também não faltava naquele chá, seus ingredientes mais acessíveis que estão na sua cozinha. Fica à vontade para acrescentar um limão cortado com casca e tudo. Alguns dentes de alho também com casca e tudo, e uma cebola branca ou roxa cortada. Pode deixar as cascas também, já que elas têm propriedades boas para a nossa saúde. Espero que essas dicas ajudem você a fazer seu próprio xarope caseiro sem complicações. É uma ótima forma de usar o poder das plantas para cuidar da saúde de forma natural. Fazer o xarope em casa dá aquela sensação boa de estar preparando algo especial para você mesmo ou para alguém da sua família. Se você tiver alguma dúvida durante o processo, ou se quiser saber mais sobre outras plantas que você pode usar, é só perguntar. Estou aqui para ajudar. E não se esqueça, sempre é bom consultar um profissional de saúde antes de começar a usar qualquer tipo de remédio caseiro, especialmente se você já estiver tomando outro remédio. Ah, e quando terminar de fazer seu xarope, conte aqui como ficou. Seria ótimo saber se você gostou ou se tem alguma outra dica que descobriu no caminho. Boa sorte na preparação e aproveite os benefícios desse xarope. Espero ter ajudado com essas informações. Fica bem, saúde e paz. E até o nosso próximo vídeo.